e agora por ele minha porém tem bandidagem na área e olha o sombra dele não é a tua sombra sobe aí para visualizar o é o é o olhar na gente velho na gente velho a gente pode a gente ganhar esse campeonato aí meu amigo e como a gente também foi por a primeira vez que a gente jogou e aí